E fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comem tudo ótimo. Eu é o El Souza pessoal e vamos para o caminhão do Starship parte 3, a caixa da brutalidade. Está preparado? Preparou o suquinho de maracujá? A maracujina? A água com açúcar? Então se você já preparou tudo, bora para o vídeo. Então bora lá pessoal, vamos conferir a parte 2, que eu deixei o melhor para o final. Desde já agradecer ao nosso amigo Starship, que ele me presenteou com essas maravilhas, maravilhas. Deixou minha coleção em outro patamar. Desde já Starship, muito obrigado, muito obrigado pela sua ajuda, ajuda aqui no canal, ajuda para a minha coleção. Deus te abençoe e te ilumine, você e sua família sempre, tá bom meu amigo? Você com esse seu bom coração, tá bom? Tem muito a agregar, tem muito a conquistar na vida com a sua bondade, beleza? Então vamos lá, conferir aqui pessoal, a caixa da brutalidade, parte 2. Vamos finalizar o vídeo. A caixa da brutalidade, eu já posso adiantar para vocês que esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, era um sonho de consumo que eu tinha, tá? Eu tinha esse sonho de consumo. É, tá bom. Há muito tempo, muito tempo. Esse videogame, eu sempre achei ele maravilhoso, magnífico. Olha, para vocês verem como eu gosto, tá? Eu acho ele lindo, maravilhoso. Cara, realmente é um item muito sensacional para a minha coleção, tá? Muito, 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 muito. O segundo é um videogame mais raro, tá? Muito, muito, é muito raro porque era algo de luxo da época. Então, o que acontece? Eu vou deixar ali para o final que ele é mais raro. Esse primeiro realmente era um sonho de consumo que eu tinha e foi realizado. Muito obrigado, Staship. Deus abençoe sempre. Vamos lá. Eu gostei, hein? Só pelo controle vocês já vão saber que videogame é esse, tá bom? Ah, eu vou mostrar aqui o AVzinho. Talvez vocês descubram que eu tenho no AV. Vou deixar ele aqui no canto porque ele é um pouco grande, tá? Um pouquinho só. Então, vocês matam a pau agora, tá? Que demais! Olha que maravilha. Exatamente, pessoal. É o Xbox clássico, maravilhoso, lindo de morrer, perfeição. Para mim, é uma perfeição, tá, pessoal? Eu amo de paixão os videogames do Xbox, tá? Eu amo de paixão todos os games, tá? Mas tem um amor a mais, assim, pelos da Microsoft, né? Olha isso aqui, pessoal. Que coisa linda. Porra! Bicho é grande, é pesado. Olha que lindo. Tá um pouco sujo, tá? Eu tenho que fazer a limpeza. Só tô mostrando pra vocês. Depois vou limpar tudo. Que nem o 64 eu já até limpei. Já fiz ele funcionar novamente. Isso aqui é só limpeza mesmo. Porque funciona perfeitamente. Tá bom? Olha isso aqui, ó. Coisa linda do pai. Olha que delícia. Esse veio até com uma adaptação aqui. Que já fizeram dele interna, né? Provavelmente pra instalar HD. Pra pôr mais jogos, né? Porque ele está desbloqueado, pessoal. Já testei. Funciona tudo perfeito. Tá? Olha aí. Tá zero bala. Tá zero bala. Só tá um pouquinho sujo. Veio completo. Tá? Cabo, controle. Meu, Starship, muito obrigado mesmo, cara. Agradeço de coração. Esse aqui é um sonho realizado. Que eu sempre quise ter esse videogame na minha coleção. Sempre, sempre, sempre. E o pessoal sabe que hoje em dia tá mais difícil de encontrar ele, né? Tá ficando meio rarinho aí. E quando eu encontro, o pessoal mete a faca. Olha, linda, hein? É muito bonito. Muito bonito. Porra! Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o meu sonho realizado, né? Ai, que delícia! É o meu sonho realizado. Cara, muito obrigado, Starship. Valeu mesmo, cara. Show de bola. Isso aqui não sai da minha coleção por nada, cara. Não sai. Nem ferrando. Nem ferrando mesmo. Então vocês já conheceram o meu sonho de consumo, tá? Vamos finalizar agora. Por que eu deixei a cereja? Porque realmente é um console raro, muito bonito, tá? E que a maioria das pessoas sonham em ter, tá? Não só ele, mas outras versões dele também. Então vamos lá, pessoal. Olha, acho que vocês já vão matar pela fonte, tá bom? Se eu mostrar assim, ninguém mata. Ou mata, né? Quem é conhecedor dessa marca aqui. Então vamos lá. Daqui vocês já matam. Ai, que delícia! Conseguem ver aí? Acho que não sei se focou. Beleza? É exatamente isso. Exatamente isso que vocês estão imaginando, tá? Veio completo, tá? Como a fonte. Agora, quem não matou com a fonte, vai matar agora, tá, pessoal? Exatamente é isso aqui, ó. Porra! É o Neo Geo. Beleza? Essa versão aqui que o Starship me presenteou. Deixa eu pôr o foco aqui. Aqui, ó. Essa versão que o Starship me presenteou. É o Neo Geo CD, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês ver aí, completo. Controle. Fonte, tá bom? O AV dele é comum, então, né? Não tem um padrão, não tem uma coisa, né? Então vou mostrar pra vocês o bichão. Olha que delícia. Caralho, o maluco é bravo! Olha que lindo. Ele é grande, hein? Ele se mostrar, cara, é quase o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho do Xbox clássico, tá? É o mesmo tamanho. Olha só. Que lindo, pessoal. Olha que lindo. Também funciona perfeitamente, tá? Perfeitamente. Está lindoso. Está maravilhante. Super bonito. Super lindo. E... Extremamente funcional. Além de extremamente funcional, pessoal. E eram dois jogos originais. É ou não é a caixa da brutalidade? Caixa da brutalidade, pessoal. Não tem como. Vê esse... Ó, está até com plástico aqui, ó. Está com plástico, né? Ó. Tem esse jogo de baseball. Original. Original. Que demais! Que demais! Beleza? E veio essa maravilha de jogo aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui, ó. Porra! Original, hein? O original. Vou até tirar do plástico aqui. Para mostrar melhor. Mostrar livrinho. E para finalizar o vídeo logo, né? Aqui, ó. É, não dá para tirar, né? Depois eu tiro com cuidado e mostro para vocês. Ó. Original. Original, pessoal. Original. Original. O que eu falo? A caixa da brutalidade, pessoal. É ou não é? Vocês concordam comigo ou não concordam? É claro. Dessa vez, temos que concordar e muito, né? A caixa da brutalidade, pessoal. Tudo funcionando. Tudo perfeito, tá? Qualidade nem se fala. Extrema qualidade tudo que eu ganhei aqui, né? E agradecer novamente o nosso amigo Starship. Muito obrigado, tá? Por essa maravilha. Por essas maravilhas, tá? Obrigado pela ajuda no canal. Ajuda na minha coleção, tá bom? É... Ajuda... Meu... É sempre bem-vinda. E a gente tem sempre que agradecer e ser grato. Beleza, pessoal? É a mensagem que eu deixo aí para o final do vídeo. Seja grato por tudo que te ajudam, tá? É... Porque... Cara, realmente... Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, vou encerrando aqui, tá, pessoal? Esse mais um para coleção. Caminhão do Starship 3. A Caixa da Brutalidade. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Já deixa o like. Compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Que é para a gente crescer. Mais e mais aqui no canal, né? Espero que vocês estejam apreciando aqui o conteúdo do canal. E muito obrigado pela presença de todos, em todos os meus vídeos, tá? Só tenho a agradecer a todo mundo. Beleza? Valeu! Falou! É nóis! Tchau, 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 tchau.